Daniel Moreira Dias, que tá lá no Corinthians, o Corinthians que viaja essa semana para a Flórida, pra disputar o torneio da Flórida. Tem algum chinês por aí? Você já deu uma olhadinha pra ver se a China tá por aí? Alguém mais já foi negociado? Qual é a notícia do dia, Daniel? Bom dia, bem-vindo à redação. Bom dia pra você, Sereto, bom dia a todos. Olha, chinês eu não encontrei nenhum, mas é possível que tenha passado algum turco por aqui, viu, Sereto? Porque a notícia de hoje é que o Cássio deve mesmo ser negociado com o Besiktas, da Turquia. Na verdade, ele já vinha negociando há alguns dias com o clube, já tinha um acordo salarial com a equipe turca, mas faltava uma proposta oficial ao Corinthians, né, pra receber o dinheiro pela saída do Cássio. E ela chegou ontem, no fim da tarde, 3 milhões e meio de euros, algo em torno de 15 milhões de reais. E o Corinthians ainda não se pronunciou oficialmente, mas deve aceitar a proposta. E o Cássio vai deixar o Corinthians também a mais um nessa barca de titulares que não fica pra 2016. A gente acompanhou o treino hoje de manhã aqui, Sereto, e o Cássio esteve em campo, mas ele não fez o trabalho normal com os outros goleiros, junto com o preparador de goleiros. Ele ficou só dando voltas em torno do campo. Depois, na coletiva de imprensa, o Fábio Masseredian, que é o preparador físico que veio falar aqui com a gente do Corinthians, ele falou que o Cássio, ele veio um pouquinho gordinho das férias. Então, ele tava correndo mesmo, já era parte do cronograma pra ele tentar dar uma queimadinha na gordurinha a mais. Mas ele mesmo já deixou claro, já conversou com o Cássio que ele deve mesmo deixar o Corinthians e vai pro Besiktas. Mas, rapidamente, aqui só o time que o Tite escalou, a primeira escalação do time no coletivo. Tem o Walter no gol, Fagner, Gil, Felipe e Wendel na zaga. No meio de campo, Bruno Henrique, Elias, Danilo, Rodriguinho, um pouco mais na frente, o Malcom, centroavante. Pelo menos de 2016, será o paraguaio Romero. De volta pra você, Carlos Sereto. Por enquanto tem o Gil no time, por enquanto tem o Elias, não se sabe até quando.